Segurei, segurei. Segurei, segurei. Segurei, cadê? Churrasco dos amigos aqui no Sineprime, ó. Vamos aí, vamos aí a fatura. É só assim com qualidade, hein? Chefe Eduardo, chefe Eduardo. Só bota pra conhecer. Chefe Eduardo, precisava, ó. Vamos aqui. Sineprime.com Só um negócio mesmo. Ficou feito demais, ficou feito demais. Ficou feito demais. Ficou massa, viu? Churrasco Sineprime. Olha o prato que ele tá fazendo pra boca aí, ó. Caramba, meu pirraio hoje... Meu pirraio hoje vai engordar, pelo amor de Deus, mano. Cadê a carne? Eu não sei nem se eu vou almoçar, Eu tô agarrando dois quilos de carne lá fora, com o chefe. Tomei um barril de cerveja e... etc. Não sei se... Existe. Dove o que é que é um barril? Quero cobrir. Coi, olha o que é! Eu li, 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 li. Tchau, tchau.